Vou fazer a análise do nosso estudo número 6, do segundo volume, que está na página 31. Então, eu tenho um compasso 6 por 8, ele é um binário composto, eu tenho 6 movimentos dentro do compasso da figura da colcheia. A unidade de tempo é uma semínima pontuada, a unidade do compasso é uma mínima pontuada. A velocidade metronômica 50 é a mínima, 60 é a máxima. Com a figura de pulsação, a figura da unidade de tempo, aqui seria a mínima pontuada. Acidente, o corrente, o sustenido, e B quadro no dó, no dó natural, aqui. Ligadura de portamento e ligadura de valor. Ligadura de fraseado, ligadura de fraseado e retornelo. Esse retornelo, nós vamos tocar a lição aqui, aqui. Quando nós chegarmos no retornelo, nós retornamos lá em cima, novamente na lição. Tocamos aqui, passamos o retornelo, vamos para frente. E aqui nós findamos a lição, onde nós encontramos as barras final, que indicam o final da música. Aqui temos as pausas da colcheia, com o meio movimento. Temos a pausa da semínima pontuada. E é isso aí. Deus abençoe. E aí E aí